Mas é igual você falou, a vida do atleta às vezes está muito associada às lesões e tudo mais. Como eu tive essa lesão aí, eu tive poucas oportunidades, né? Então, mas graças a Deus, igual eu falei pra você, terminei, fui campeão jogando, né? Então isso aí já dá uma valorizada também. E pra 2004 é o melhor possível, em busca de mais um acesso, em busca de mais um título. Sempre querendo ganhar, sempre querendo ser campeão, sempre querendo estar em grupos bons, igual do Amazonas que eu tava, do ABC, do Curitiba, do Remas, nos clubes quais eu tive acesso, né? Fui muito feliz e é sempre isso que a gente busca, né?